Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa vindo do coração de Deus para você que quer estudar a Palavra de Deus, quer conhecê-lo mais e viver fazendo a sua vontade. Nessa série de programas estamos conversando sobre a mutualidade cristã, sobre aquilo que devemos fazer uns aos outros, aquilo que fazemos e recebemos, o que a Palavra de Deus nos ensina sobre isto no nosso dia a dia. No programa de hoje conversaremos sobre este tema, acolhendo-nos uns aos outros. O que isto quer dizer? O que Deus quer falar comigo? Deixe seu coração aberto e pronto para ouvir e entender a sua voz. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, a Palavra de Deus nos ensina tudo para todo o tempo, para todas as ocasiões. Deus nos mostra de uma maneira maravilhosa em cada situação como nós devemos viver, como nós devemos ser, como nós devemos agir. E Ele nos traz a direção para como cristãos, como nós devemos fazer uns para com os outros. Não pense que é cristão para cristão, mas para com todas as pessoas, com o nosso próximo, com aquele que está diante de nós. Não significa que eu trate um cristão, irmão de uma forma e o outro que me calunia, que me persegue de outra forma. O Senhor está falando sobre uns aos outros, o que devemos fazer uns com os outros. Nós vimos que o Senhor, no primeiro mandamento de Jesus, Ele diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele disse que o mundo conheceria que nós somos discípulos dEle se tivéssemos amor. Se você pegar todas as palavras que Jesus disse, as espremesse ou fizeste um suco, um extrato de tudo que Jesus falou, você teria tudo que Ele falou em uma palavra. Amor. Amor. Ele veio mostrar amor. Ele veio amar. E o amor traz facetas inúmeras de todo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Amor. Amor em ação. Amor no sentimento. Amor nas atitudes. Amor nas motivações. Amor em todo o tempo. Porque Deus é amor. Você já pensou, se Deus não fosse amor, o que seria de nós? O que seria de nós, seres humanos, se o Criador não fosse amor? Onde estaríamos? O que seria de nós? O simples fato do pecado entrar na história do homem trouxe tanta tristeza, trouxe tantos frutos ruins. E se Deus não fosse amor? E se Deus não nos perdoasse? E se Deus não nos recebesse? E se Deus não nos amasse? O que seria de nós? Então, ter este Deus tão maravilhoso, este Deus que é amor, este Deus que é o Todo-Poderoso, este Deus que é luz. Nós devemos permitir que Ele viva em nós de uma maneira tão completa, tão grande, e tudo o que Ele quer fazer possa extravasar da nossa vida. Tudo o que Ele quer fazer. O programa de hoje é o programa de hoje, conversando sobre acolhimento, acolher uns aos outros. Nós estamos vivendo em um tempo muito especial na história da humanidade. Nunca houve um número tão grande de refugiados de guerra, refugiados, perseguidos pela religião, perseguidos politicamente, pessoas que estão fugindo, saindo de seus países, de suas cidades, de sua terra, levando o mínimo, deixando para trás casa, negócios, família, dinheiro, conceitos e vindo para enfrentar uma vida totalmente nova, sem saber como será. Estamos vendo milhares, a Alemanha recebeu um milhão de refugiados. Refugiados têm sido em um grande número entrando nas nações, buscando um novo tempo, buscando uma nova vida. Muitos têm sido acolhidos, muitos têm sido rejeitados. Acolher, acolher é receber, acolher é colocar a mesa, acolher é permitir entrar em casa, acolher é permitir comer a mesma comida, acolher, receber, abrir os braços. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isto. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo está dizendo, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Suportar, nós que somos fortes. Quem que Paulo está falando com relação a quê? Ele está falando sobre comida, ele está falando sobre a guarda de dias, de festas, ele está falando sobre irmãos que estavam olhando minuciosamente a lei e não recebendo outros que não olhavam isto. E ele chamou alguns de fortes e outros de fracos. Ou seja, Paulo diz, aquele que fica guardando dia, aquele que fica religiosamente olhando e acusando os outros. Ah, você não guarda esse dia. Ah, você come carne de porco. Ah, você... Ele chamou estas pessoas de fracos. E aqueles que estão acima destas coisas, mas amando ao Senhor, servindo ao Senhor e não olhando detalhes de religiosidade, são chamados de fortes. Ou seja, há pessoas que não aceitam, tem uma igreja cheia de costumes, não pode usar batom, não pode usar calça comprida, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós respeitamos com todo carinho, amamos, mas o Evangelho está muito acima disso. A Bíblia fala que a mulher deve se vestir com modéstia. Não significa que, às vezes, uma pessoa que não está usando batom, ela está mais extravagante, às vezes, do que uma outra que passou um batonzinho, colocou uma corzinha nos seus lábios. A diferença está naquilo que eu estou fazendo com que finalidade? Para o que eu estou fazendo isso? A quem eu quero impressionar? Porque Deus vê o coração. Nenhum de nós é capaz de julgar os outros. Quando Davi foi ser ungido rei, Samuel foi à casa de seu pai e os seus irmãos passaram à frente de Samuel e nenhum deles. Samuel olhou para Eliabe, o mais velho, e disse, está diante de mim um novo rei. Deus disse, não, não atente para sua aparência, porque o homem vê o que está exterior. Deus, porém, vê o interior. Deus vê o coração. O Senhor disse para Samuel, não atentes para a aparência dele. Quando vem Davi, era um menino, era um adolescente. Diz a palavra que, de um aspecto gentil e de belos olhos, ruivo, Davi não tinha nada para ser escolhido. Mas ele tinha um coração sensível, quebrantado, adorador. Deus vê o coração. Não podemos julgar as pessoas. Não podemos julgá-las. Então, forte é aquele que consegue amar, apesar de. Forte, dentro da palavra de Deus, é aquele que consegue ter um coração compassivo, bondoso, perdoador, acolhedor. Esse é forte, fraco, infantil, é aquele que está sempre com o dedo em riste, acusando, mostrando defeitos, mostrando falhas. Forte é quem ama, como Cristo amou. E Paulo diz, nós que somos fortes, vós que sois fortes, não devemos agradar a nós mesmos. Buscar o nosso interesse, mas devemos agradar ao próximo no que é bom para edificação. Não é agradar fazendo a vontade dos outros e fazendo coisas apenas para agradar. Fazendo coisas erradas. Não tem necessidade disso. Eu me lembro, quando estivemos agora há pouco na Itália, nós fomos recebidos em um lar, que coisa tão linda. Aliás, desculpe, era uma casa de italianos, mas isto foi na Suíça. E aquele irmão italiano preparou aquele almoço, aquela pasta, aquele macarrão delicioso, aquela salada. E ali estávamos, éramos nove pastores presentes naquela casa. E ele veio, então, com vinho e disse, olha, eu guardei o melhor vinho. Esse aqui é o vinho mais caro que tem. E estavam ali as taças do lado dos nossos pratos. E ele veio com o vinho na sua mão, todo feliz. E agora? E agora? Nós iríamos aceitar aquele vinho? Iríamos beber aquele vinho? Sendo que, na nossa concepção aqui, bem brasileira, bem cultural e bem dentro da palavra, não tomamos aqui, o crente não toma bebida alcoólica de forma alguma. Como a gente ia fazer? Iriamos tomar para agradar o irmão? Iriamos tomar para agradar a sua cultura? Iriamos tomar para agradar a sua vida? Seria isto bom? E então, os irmãos estavam esperando como que eu ia me conduzir naquele momento. Então, eu disse para aquele irmão, falei, olha, irmão, nós recebemos com muito carinho o seu presente. Nós recebemos com muito amor dentro da sua cultura. Mas, é o seguinte, na nossa cultura, no Brasil, o crente não bebe. Não bebe, nem vinho, nem nenhuma bebida alcoólica. Porque nós recebemos isto do Senhor. Talvez aqui na Europa, onde tem neve, onde tem o inverno, talvez seja necessário mesmo fazer parte da alimentação, um pouquinho de vinho. Mas, para nós, isto não é necessário. Para nós, isto não tem na nossa cultura. Então, nós agradecemos. Eu vou dar este presente ao Senhor, como uma oferta ao Senhor. Mas, obrigado, nós não vamos nos servir dele. Porque eu não poderia, naquele momento, agradar o irmão, indo contrário a tudo que nós cremos e temos recebido. Por quê? Por que o crente não bebe bebida alcoólica? Porque lá na Escritura está dizendo no Antigo Testamento que um sacerdote em serviço não deveria tomar bebida alcoólica. Qualquer motorista, piloto, ele está ali no volante, ele não pode tomar bebida alcoólica, porque ele está em serviço. E como sacerdotes, nós estamos em serviço 24 horas. Então, não há espaço para bebida. Muitos dizem, ah, a Bíblia diz que não podemos embriagar, mas podemos beber. Podemos beber fora do horário de serviço. Que hora que não estamos em serviço? Hora nenhuma. Estamos 24 horas em serviço, como sacerdotes diante do Senhor. Então, agradar ao irmão naquilo que for para edificação é o que está escrito aqui. Porque ele continua dizendo, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Vamos parar aqui mais um pouquinho. Cristo não agradou a si mesmo, mas as injúrias caíram sobre ele. Jesus, ele não veio para ser agradado. Ele não veio para ser servido. Mas ele disse, eu vim para servir. Eu vim para dar. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu envio vocês com a mesma missão, com o mesmo propósito. E o propósito do Senhor era este. Que nós não deveríamos agradar a nós mesmos, mas fazer a vontade de Deus. O versículo seguinte diz, Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Ele então está dizendo aqui, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está registrado nas escrituras é para nós, é para nos ensinar. Então, nós vamos ler, nós vamos reter, memorizar, guardar e nós vamos viver o que está escrito. Porque para o nosso ensino, e este ensino vai trazer o quê? A fim de que pela paciência e consolação tenhamos esperança. Paciência, nós não vamos plantar e receber na mesma hora, leva um tempo para vir o fruto daquilo que plantamos. Pela consolação, consolação é que nós vamos ser consolados naquilo em que somos afligidos, nas lutas que temos, calma, vai passar, persevere, espera, tenhamos esperança. A esperança não confunde, a esperança é o que aguardamos, a esperança é o futuro. Isto é que nos fala a esperança. Pela paciência e pela consolação do Senhor, tenhamos esperança. E diz que o Deus de paciência e de consolação possa nos conceder o mesmo sentir, uns para com os outros. O propósito de Deus é que o seu povo, seus filhos, tenham o mesmo sentimento de Jesus. Se nós recebemos em nós o coração de Deus, o coração de Jesus, nós vamos ter este mesmo sentimento. Qual é o sentimento que está no coração de Jesus? O que é que flui do coração do Senhor? Amor. Amor que se traduz em paciência. Amor que é benigno. Amor que não tem ciúme. Amor que não tem orgulho. Amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor que jamais acaba. Amor que está acima de todas as outras coisas. Amor que dá. Amor que se entrega. Amor que perdoa. Amor que releva. Amor. Isto é o coração de Deus. E esta é a vontade do Senhor para todos nós. Ele diz aqui que o Senhor nos conceda o mesmo sentir, uns para com os outros, em Cristo. Uma frase que ficou bem famosa, título de um livro, e que tem trazido muita bênção para muitas pessoas é Em seus passos, o que faria Jesus? Há pessoas que têm uma pulseira no seu pulso, escrita exatamente isto. Em seus passos, o que faria Jesus? Como é importante, em cada decisão, em cada palavra, em cada atitude, pensar o que faria Jesus no meu lugar. Será que Jesus ia brigar? Jesus ia revidar? Jesus ia rejeitar? Jesus ia atacar? Em meus passos, o que faria Jesus? Jesus iria perdoar. Jesus iria amar. Jesus iria acolher. A palavra, então, nos traz esse entendimento de que deve haver em nosso coração o mesmo sentimento de Jesus. Em seus passos, o que faria Jesus? Eu me lembro de uma história de um casal, um casal crente. Os dois crentes. E que estavam vivendo em conflito, como marido e mulher. E chegou um momento que tiveram uma discussão muito feia. E aquela mulher, então, disse, olha, nós vamos nos separar e eu vou para a casa da minha mãe e tchau. E ela foi subindo as escadas para ir para o quarto, arrumar a sua mala e sair rapidamente da casa. E quando ela foi subindo as escadas, ela tropeçou, escorregou no degrau e caiu. E quando ela foi se levantar, ela levantou e olhou um quadro que estava bem ali na escada. O quadro trazia estas palavras. E quando ela olhou para estas palavras, ela viu como ela foi tola em discutir com seu marido. Ela viu como ela não estava perdoando. Ela viu seus erros. Ela viu as suas faltas. E ela começou a chorar. E desceu aqueles degraus. Abraçou seu esposo. Pediu-lhe perdão. E disse, eu preciso fazer o que Jesus faria em meu lugar. Ter o sentimento de Jesus. É isso que Deus quer que tenhamos. E ele diz para que concordemente nós possamos glorificar o Senhor. E ele diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo vos acolheu. Ah, como é fácil gostar de pessoas bonitas. Gostar de pessoas bem vestidas. Gostar de pessoas que têm uma boa conversa. De pessoas que nos fazem bem com a sua presença. Como é difícil gostar de pessoas problemáticas. Como é difícil gostar de pessoas amarguradas, ranzinjas. Pessoas difíceis. Mas o Senhor disse, como Cristo nos acolheu. Devemos acolher uns aos outros. Devemos receber uns aos outros. Devemos amar uns aos outros como Cristo nos acolheu. Jesus não disse, não, você não serve. Não, não vem não que você é problemático. Não, você dá muito trabalho. Não, você traz muito peso. Você é traumatizado. Você tem baixa estima. Você tem muitos problemas. Não. Jesus nos recebeu a todos. A todos. Todos fomos chamados. A todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tocados pelo seu Espírito. Transformados por ele. Cristo recebeu a todos. A Bíblia termina em Apocalipse 22. Dos últimos versículos diz. Todo aquele que ouve, venha. Receba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. Vem. Todo o que quiser, venha. Sem acepção de pessoas. Sem exceção. Deus não diz que venham os bonzinhos. Que venham os mais bonitos. Que venham os inteligentes. Que venham os felizes. Que venham os fortes. Não. Todo o que quiser, venha. Todos são amados por Deus. E ele acolheu a todos. E ele nos transforma. A Bíblia nos mostra pessoas difíceis. Pessoas problemáticas. Pessoas tão diferentes. Acolhidas por Deus. Eu e você. Fomos acolhidos por ele. E ele espera que nós possamos nos acolher uns aos outros. Cobrir uns aos outros. Receber uns aos outros. Amando-nos uns aos outros. Acolher o que é fraco. Acolher o que é difícil. Discipular. Ajudar na caminhada. Ser como Barnabé. Como Barnabé trouxe Saulo. Cuidou de Saulo de Tarso. O apresentou em Jerusalém. E o ajudou a ser este apóstolo dos gentios. O empurrou para frente. Assim devemos nos acolher uns aos outros. Abençoando e ajudando nossos irmãos a irem para frente com Jesus. Vamos orar agora? Ore comigo. Feche os seus olhos. Curve a sua frente. Fronte. Se for possível, se ajudei. E ore comigo dizendo assim. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço os meus pecados, as minhas falhas, a minha fragilidade, a minha dificuldade com as pessoas. Reconheço os meus pecados. Reconheço que o Senhor me amou e o Senhor se entregou por mim. Por isto, nesta hora, eu te entrego a minha vida, o meu coração, a minha família, tudo que sou, tudo que tenho, eu coloco no Teu altar. Perdoa-me, Senhor, lava-me, limpa-me, asperge sobre mim o sangue de Jesus, purifica-me de todo pecado e dá-me um coração limpo para Te contemplar, para ser parecido com Cristo, para ser cheio do Teu amor. Senhor, ajuda-me, ó Espírito Santo, a estar na Tua presença, a viver para a Tua glória. Eu me entrego a Ti, com tudo que sou e tenho, hoje e para sempre. Amém. Pai, assim como o Senhor nos recebeu, dá-nos a graça de recebermos uns aos outros, de podermos acolhermos uns aos outros, de podermos nos amar uns aos outros, servir uns aos outros e estar na Tua presença com todo o nosso coração para fazer a Tua vontade. Vem nos usar, vem nos abençoar, vem nos ungir, vem nos fortalecer e nos capacitar para sermos como Jesus, no poder do Teu Espírito Santo. Nesta hora, cada pessoa que nos assiste, receba o toque do Senhor, o toque de cura, o toque de paz, o toque de suprimento, o toque de libertação. Sejam cheios do Teu Espírito Santo e vivam para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.